Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos, aqui que fala é o Ogro se você falar que este canal não traz dicas quentes, mentiu? Eu já tinha mostrado este site aqui na comparação entre Grau e outros rifles de assalto, enfim, ele foi completamente repaginado. São dois criadores de conteúdo que estão mantendo esse site aqui, chama Codgun Data, e ele tem absolutamente tudo o que você precisa para escolher as armas para o seu loadout, para as suas classes, para arrebentar no Warzone, para passar por cima de todo mundo. Para fazer uma demonstração aqui, eu vou fazer uma comparação entre Ramset e Galil, que são dois rifles de assalto que eu gosto de usar, talvez os meus dois favoritos, e eu fico sempre em dúvida se eu uso um ou outro, porque eles têm características diferentes, mas eles preenchem a mesma posição, que é de um rifle de assalto para, vamos dizer, combates a curta, média, distância, um pouco fracos a longa distância. Eles preenchem esse nicho. Então eu fico sempre em dúvida entre os dois, agora a Galil teve a distância um pouco nerfadinha, então eu estou pendendo para o Ramset, mas basicamente a gente vai fazer toda a comparação aqui, inclusive com os attachments. Então nós vamos para a ferramenta de comparação completa, e eu vou selecionar os rifles de assalto, vou colocar todos os attachments aqui, vai demorar um pouquinho, então o editor provavelmente vai cortar e vai passar para frente. Aqui só como exemplo de customização, só para mostrar o passo a passo da Galil, por exemplo, eu selecionei a CR57A Max, e aí tem uma parte só de attachments. Eu coloco aqui boca, e aí você seleciona supressor monolítico, passa para o próximo passo, você seleciona, por exemplo, cano. O cano eu não uso na Galil, o cano Zodiac, ele deixa muito, muito pesado o ADS, eu gosto de um rifle um pouco mais snap, um pouco mais rápido, para não tanta longa distância, então eu não uso barrel. O laser está aqui, laser tático ajuda bastante no tempo de ADS, é uma coisa que precisa para a Galil. Então você pode ver de dentre as diversas opções, mira eu não uso, a empunhadura. Olha só, você tem aqui todas as bases de comparação. Inclusive, a empunhadura de mercenário já com atualização, que traz 3.7% de velocidade de movimento, que foi uma coisa que vazou na internet, uma alteração escondida da Infinity Ward. Então aqui você tem todas as modificações para você escolher o que cai melhor para você. Então aqui só para vocês terem uma ideia da visão geral da arma que eu estou montando, ele faz todos os status finais aqui, as somas, o tempo de ADS de 2.65, o sprint to fire time, o tactical sprint to fire time, o tempo que você gasta da sua corrida até você poder atirar, o tempo que você gasta do seu tactical sprint até você poder atirar, a velocidade de movimento, 4.76 metros por segundo, a velocidade enquanto você está mirada, o recoil vertical, quanto que eu compensei disso, com a empunhadura de mercenário eu preciso diminuir 17%, o recuo horizontal, o kick horizontal infelizmente eu não estou usando nada, mas a galil também não kica muito de um lado para o outro, a diminuição do hipfire, do tiro livre, não preciso tanto disso, e a velocidade das minhas balas com mais 15%, que é do supressor monolítico. Caso, vamos dizer que eu gostasse, que eu quisesse, ao invés do laser tático, colocar um attachment aqui do barrel, o barrel, o attachment de cano estendido, aí a gente pode atualizar aqui, e por exemplo, o cano estendido me daria 32% a mais de alcance, somado aqui com o do supressor monolítico, eu teria no final 45% de ganho em relação ao alcance, né? Porém, eu perderia aqui o meu ADS de 265, pode ver que ele subiria para 392, quase 400ms, né? 40% de um segundo, 0.4 segundos, para puxar a mira, para começar a disparar, é pesado, é por isso que eu não uso o cano zodiac, na minha opinião, esse attachment aqui está muito fraco, é um dos pesos da Galil, se a Infinity Ward consertar isso aqui, com certeza a Galil será muito mais interessante. Então, por enquanto, taque laser, posso depois bisbilhotar algumas coisas, sei lá, se eu coloco um cabo, por exemplo, um cabo pontilhado, um, sei lá, um cabo emborrachado, para tentar uma puxada de mira um pouco mais interessante, alguma coisa desse tipo, né? tempo de ADS aqui, ó, menos 12, é muito pouco, né, o que você muda com os cabos, mas acaba sendo interessante também, aqui dá, ó, recuo vertical 4%, é muito pouco, muito, muito pouco. Talvez os cabos sejam os attachments com menos valor agregado entre todos, né? Então tá aqui a minha CR-56A Max, é a minha Galil, é uma Galil básica, com um tempo de puxada de mira melhorado, por conta do taque laser, pente estendido, velocidade de movimento, é um rifle, é, para o perfil de dano que ele provê, é um rifle relativamente leve, com um recuo controlável. E aí agora a gente vai fazer a nossa, a maravilhosa Ram 7. Salvei, adicionar um outro, Ram 7, próximo passo, e aí a gente vai de attachments. Supressor monolítico, o cano estendido, e aí é interessante a escolha, ó, porque você tem, é, essa escolha aqui, entre o Ranger, e o taque, e o eclipse. Honestamente, o Ranger é muito pesado no tempo de ADS, é bastante pesado no tempo de ADS, se deixa bem lento, ó, 4%, geralmente você, com a Ram 7, vai usar também, a empunhadora de comando, que vai te deixar 7% mais lento, né, porém esse aqui ajuda um pouco, um pouquinho no recuo vertical, que a Ram 7 praticamente não tem, o recuo da Ram 7 é mais para a esquerda, é um recuo estranhão, né, e ele, ó, ele penaliza o seu hipfire, né, isso aqui, poucos sites mostram, nenhum site mostra, na verdade, então, é, esse site aqui é maravilhoso, se você está procurando uma maneira, de, de você trabalhar, né, as suas informações, vem para esse site, aqui, a velocidade, das balas, o que significa que para alvos, a extrema longa distância, isso aqui é bem legal, mas eu prefiro o Forge TAC Eclipse, como eu falei, eu estou tentando preencher uma posição que seja de curta a média distância, de curta a média distância para um rifle de assalto, né, a distância corpo a corpo, a distância curta, geralmente eu uso MP7, é, mas eu tenho, eu tenho também loadouts que usam submetralhadora com rifle de assalto, e aí ele deixa a desejar a longas distâncias, mas, é, isso é papo para um outro vídeo, eu vou mostrar as minhas classes para vocês, então vamos para o próximo, Attachment, você seleciona, por exemplo, Laser, Laser é interessante, né, TAC Laser, só que você pode ver que, por exemplo, na Galil, a Galil estava diminuindo 41ms, usando o TAC Laser, como a Humset já tem, um, um ADS base muito rápido, o TAC Laser aqui, diminui bem menos, então a gente pode ir direto para, por exemplo, Coronha, né, a Coronha é interessante aqui, aumenta a sua, a sua velocidade de, de puxada, enfim, né, olha só, tempo de ADS, menos 25 aqui, se você está procurando melhorar o tempo de ADS da sua arma, é melhor, na Humset, utilizar a Coronha, para Close Quarters, porque ele diminui o mesmo tempo de ADS, e não tem o, o Feixe de Laser que denuncia a sua posição, né, então isso aqui é bem interessante, para essa arma, eu prefiro, o, a Empenhadora de Comando, então você tem aqui, um Recuo Horizontal diminuído em 15%, 15%, tá, que nas, sei lá, na maioria das armas não chega a 15%, mas a Humset ajuda demais, então sem dúvida, é Empunhadora de Comando, nós temos um quarto, que é a munição, de 50, 50 tiros, e aí, nós podemos ter, por exemplo, a fita pontilhada, a fita emborrachada, hum, não acho tanta, tanta vantagem, na fita pontilhada, é, o Laser, a gente já falou que não é tão interessante, aí você tem Coronha, para você escolher, e você tem, talvez, uma Mira, eu iria de Mira, sem dúvida, e aí você tem todas, as opções de Mira, as Miras 1x, elas reduzem, menos o seu ADS, as Miras mais longas, reduzem mais, a Híbrida Integral, reduz em 33ms, por exemplo, como eu quero uma arma, a curta, média, distância, eu não preciso, de uma Mira, a COG, por exemplo, eu poderia, jogar com uma Mira, refletora, militar, alguma coisa, uma refletora, basicona, enfim, vamos ver, o que a gente acha aqui, por enquanto, eu selecionei a Mini, refletora militar, mas a VLK 3x, é uma opção boa, a gente vai adaptando, com o tempo, então aqui, eu tenho, o basicão, dessas comparações, e aí a gente pode, salvar e gerar, o sumário, olha só que legal agora, a ferramenta de comparação, tem aqui, modificação de range, de alcance, você tem 40% a mais, da RAM 7, e 10% de alcance, na CR56 A Max, o ADS, da Galil, está mais rápido, mas, justamente por eu não ter colocado, cano estendido, o Sprint Out Time, é o mesmo, o Tactical Sprint Out Time, é o mesmo, com a Galil, eu tenho melhor velocidade de movimento, com a Galil, eu tenho menor, ADS Movement Speed, então, tipo, apesar de eu me movimentar, mais lento, quando eu estou com a mira puxada, com a RAM 7, eu me movimento, um pouco melhor, eu strafe, um pouco melhor, o recuo vertical, diminuído em 17%, dá para controlar de boa, na Galil, aqui eu uso empunhador de mercenário, então, o recuo vertical, é diminuído menos, o recuo horizontal, é mais diminuído, o spray fica mais juntinho, aqui eu tenho o Hipfire, é a área de kilopixels quadrados, tá, na Galil é 13.37, na RAM 7, 16 e 50, kilopixels quadrados, então, o spray da Galil, sem mira, é melhor, aqui nós temos a velocidade das balas, e isso importa bastante, isso aqui é bem importante, olha só, a distância, a RAM 7, manda muito melhor, muito melhor, e, a Galil, para alvos, a longas distâncias, não vai fazer um trabalho tão bom, então, a RAM 7, acaba sendo, talvez, mais versátil, vamos para um gráfico de time to kill, ó, comparison chart, olha que legal, e aí você seleciona aqui, por exemplo, três plates, né, a pessoa com, com life completo, e a localidade dos tiros, na cabeça, adicionar uma porcentagem do ADS, ao time to kill, é, include bullet travel to time, olha só que legal aqui, ó, você está incluindo, o tempo de viagem, o tempo de chegada, desde o disparo, até acertar o alvo, no time to kill, né, então, você vê aqui que, até 26 metros, a Galil está levando vantagem, aqui está matando, está matando em menos de meio segundo, o que é bem interessante, a RAM7 gastando mais de meio segundo, 561, elas vão comparativamente aqui, se alternando, né, depois de 26 metros, a RAM7 tem a vantagem, a RAM7 continua com essa vantagem, até 39 metros, depois elas praticamente empatam, entre, aqui tem um ponto aqui, de alternância, entre 50 e 63 metros, que já é aí uma média distância, uma média longa distância, a RAM7 leva vantagem, e depois de 63 metros, que é onde a Galil tem o último breakpoint dela, ela simplesmente domina, que é bastante interessante de ver, essa comparação aqui, esse gráfico, enfim, eu estou maravilhado com essa ferramenta, vocês podem ver que não é brincadeira, eu vou tentar umas outras alternativas aqui, umas outras comparações, para eu ter o meu veredito final, mas tudo indica que eu posso deixar a Galil ainda mais viável, se eu conseguir adicionar lá o cano zodíaco, trabalhar naquele ADS, eu consigo deixar essa Galil mais viável, mais interessante, do que a RAM7, eu gosto do fuzil Galil, mas realmente, o cano estendido dela, deixa a desejar, algumas características da arma, sei lá, eu gosto do perfil de dano, que é o perfil de dano parecido com o da AK, bastante, menos, menos cadência, mas cada bala conta, você pode fazer aquele tap firezinho de longe, enfim, estou maravilhado com a arma, a RAM7 é de sempre, uma das minhas favoritas, isso aqui, para rifles de curta média distância, rifles de média longa distância, depois, eu vou fazer um vídeo específico, falando aí de, M13, falando da grau 556 pós-nerf, falando daquilo, que está em uma posição muito legal, se você mesmo quiser fazer as suas comparações, pode vir aqui no Codigan Data, e aproveitar todas as ferramentas que esse site te dá, que é maravilhoso, cara, se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro, grande beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho